Então pessoal uma coisa que eu sempre quis fazer em nosso canal foi um vídeo parecido com um lar doce lar fazer uma mudança na casa assim tempo recorde então aproveitei essa semana que a Raquel tirou dois diazinho para fazer uma viagem a negócio lá da com a empresa dela e resolvi fazer essa surpresa para ela então quero mostrar para vocês como é que ficou antes e depois que a gente fez em apenas dois dias que a Raquel daqui a pouco tá chegando já terminamos o serviço vamos ver como é que ficou antes e depois e todo o trabalho que foi feito em dois dias foi muita coisa claro que eu fiz a casa toda mas pelo menos a frente as laterais para ela ter aquela visão assim chega aí mudamos a casa é o ar doce lar não é só o Will que deu uma pintura na casa uma retrochutada então antes de começar o vídeo pessoal não esqueça daquela pequena contribuição vai ali e se inscreve no canal para não perder nossos vídeos só vídeo legal só coisa boa também deixa o seu like que é uma grande ajuda que você dá para o canal e ativa o sininho levando o sininho você não perde mais nada aí vai receber a notificação aí fica a sua opção se a tivesse aqui ou não mas garante vai querer assistir os nossos vídeos para ver como é que ficou a nossa nossa balde filha então pessoal a casa era assim um verdinho clarinho que ficou mais claro ainda devido ao sol e ao tempo né são 10 anos de pintura aqui à frente da casa ali a área e é coberta e mais protegido um pouco do sol também umas reformas foram feitas ali agora é tocar ficha né pessoal vamos começar com os recortes um recortezinho aqui na semália também no na divisão aqui da casa no acabamento de pedra eu até gosto de começar primeiro com o rolo para depois fazer os recortes mas de uma procurada no meu rolo e acabei não encontrando ele vai pedir para as crianças lá fazer uma busca vamos ver onde é que tá o rolo cansado não procura para o papai enquanto isso eu vou tocando o pó aqui no recorte cara é o que me resta bem detalhado mas semalhas que existem nas semalhas que não existem aí eu mesmo vou pintar semalhas essas que tô deixando espaçozinho aqui nas janelinhas para depois só pintar um branquinho e dá um detalhe legal vocês vão ver como vai ficar top essa pintura eu tenho que admitir para vocês que eu tenho certo receio de trabalhar em escada porque eu já caí da escada e quase quebrei a minha perna graças a deus deu tudo certo e terminamos recortezinhos agora vamos por rolo tudo já recortado né como já falei eu prefiro passar o rolo primeiro mas como o rolo não tava em mãos e as crianças conseguiram encontrar o rolo cara agora sim a gente vai tocar o pau nessa obra aqui ver se a gente consegue terminar a tempo quem acompanha o meu canal já deve ter visto meus trabalhos eu trabalho com letreiro né além do carro de som mas de pintura o que eu manjo é o letreiro até pintei comecei minha profissão pintando casa com meu pai então aprendi umas coisas legais macetes aí então para pintar para mim ainda dou conta até já trabalhei fora sozinho para pintar casa mas é uma coisa tipo assim a mãe eu vou passar a massa corrida não garanto então meu macete mesmo é pintar só para mim já passei massa corrida já mas para mim mesmo não lá para fora cara que a gente tem que se garantir o serviço então aqui em casa eu garanto mas lá para os outros não então fico só com o meu letreirozinho mesmo que esse sim eu garanto mas olha só a casa tá ficando top agora na parte de baixo é bem mais fácil né porque na escada tem que estar descendo e subindo com o rolo uma mão só e pintando só com uma mão só é complicado agora vamos começar o recorte da parte da frente na desacelerada aqui para vocês verem o detalhe não é muito fácil não pessoal pintar recortando desse jeito e com uma câmera zinha na mão mas aqui é profissional e aqui atrás eu fiz uma reforma zinha durante a semana porque só em dois dias não ia dar tempo né cara agora vamos fazer aqui o recorte de toda essa região aqui já lateral já fiz de toda a frente e a outra lateral só falta aqui aqui vocês vê desenhadinho a semalhazinha que eu fiz né já que aqui não tem eu vou pintar ela desenhar prontinho tudo pronto um passe de mágica né rapidinho quando é no vídeo é rapidinho mas demorou para caramba agora é tocar o rolo aqui também mencionei para vocês que eu caí de escada uma vez né então foi assim gente ela estava posicionada em cima de brita grossa e sempre quando você vai pintar ou trabalhar em cima com a escada em cima de brita grossa você dá uma subida muito legal e dá aquela fincada no chão aquela aquele impulso para baixo para ver se ela firmou bem a escada estava bem encostada no beirado então do nada assim eu esqueci daquela fincada e ela puf deu aquela escorregadinha de nada para trás e lá fui eu a escada foi para frente e eu caí com as as pernas no meio do vão da escada você fiquei pendurado e o corpo todo deu aquele sacode assim que na hora pensei que tinha quebrado a perna mas graças a Deus só foi uma contusão leve mas quase quase deu aquela quebrada mesmo assim foi um susto muito grande agora que a gente vai fazer o recorte desenho aqui na parte acima da porta da janela também do ao redor da casa aqui também vai duas demandas e na verdade eu tô viajando pintando essa canalita aqui aqui em cima ninguém vê vou pintar não porque eu não pintei outra cara que viagem a minha a gente só pinta aqui onde as pessoas verem aí a canalita aqui né desse ladinho aqui lateralzinha você pinta aqui eu pintei ó falei não e já tá pintadinho já tá protegidinho da última vez ó tá ótimo vamos continuar a pintura aqui o serviço rende mais rápido né gente poxa vida tá louco mas o serviço rende mais né de conta é pouquíssimo tempo a terra que eu cheguei aqui para pintar uma casa porque a gente vai pintar só a frente e as laterais atrás a gente deixa para pintar só para ter aquela surpresa quando ela chegar né lá atrás ali eu dou um talento ali quando ela já tiver em casa ela sabe que ela precisa mais a surpresa a hora que ela chegar vai ser grande você chega aí poxa casa pintada aí a coisa louca aí tem que ser e agora o segundo dia e segunda de mão não tocar o pau que a Raquel chega hoje final de tarde mas aqui vai ser jogo rápido todo dia levantando às 6 horas e terminando bem tarde mas hoje hoje segunda de mão é jogo mais rápido como eu digo só as três laterais da casa né perdão as duas laterais duas laterais da frente e aí a gente vai dar jeito aí temos essa parte aqui ó isso aqui vai demorar um pouquinho você vai ser outra história porque é muita umidade eu não deixei janelinha lá onde tem a caixa d'água vocês podem ver e acabou dando muita umidade mas é outra história você não tinha como fazer em dois dias então isso aqui fica fora eu falei para vocês parte da frente parte lateral né por dentro ali sem malha certo e tal agora esperar Raquel para nós ver qual vai ser e acabou de chegar Raquel no urbizão vamos ver vamos ver vamos ver a surpresa dela que linda que linda aqui tá assim em dois dias amor dois dia aí ó ó menos lá atrás lá atrás não porque tem que tem que ter mais dias né aí ó agora na nossa casa como é que é que vai se diz o que falou próximo vídeo vamos ver se a gente faz lá tá velha também não esqueça deixa sua inscrição no canal seu like e também ative o sininho para a gente fazer uma coisa legal só coisa boa até o próximo vídeo e o próximo até o próximo vídeo